A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe do que isso me lembra? Daquela vez, nos imalaias. Remi, cuidado! Acha que não podem matar vocês quando quiserem? Oh, cuzão! Traga o sangue deles. Como é que a gente se mete nessa mer... Direto de Redfall, Massachusetts. Atrás de mim, vemos sinais bem claros de uma seita. Habitantes locais fazem... Ei! Droga! Espero que o vídeo tenha valido a pena. Vamos, mundo! Pra trás! As pessoas têm que saber o que rolou aqui. Leila, vem comigo! Me leva pro telhado agora! Valeu, Leila. Você é demais. Oh, Jacob, não há de quê. Remi, é agora ou nunca? Cadê a outra? Pra onde ela foi? Vou te provar, bolsa de sangue. Mal de sono. Prova isso, cabrona! Andei te observando. Jacob, tem alguma... Tu tu bate o coração da presa. Ai, merda. O Debbie vai adorar sair. Espero que tenha um plano, Jake. Tenho sim. Não errai. Não. Me toca! Olha! Um morro! Gribon, menea-te! Vai, vai! Me matem! Me apaguem! Não podem viver o trato. Saberam que ele mal começou! Acho que tem resto de vampiro nisso. Sério? Com meu gosto. Seja detalhista. Gosto de sangue. E morte. E morango. O sol tá nascendo. Vamos indo. Vamos indo! Beleza, Edgar Allan Brough. Essa foi boa. Será que as coisas vão voltar ao normal um dia? Você quer que elas voltem ao normal? Não, se eu tiver que pagar um empréstimo estudantil. Amém! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri